O motorista resolveu, pensou né, que ele era bão de fugir da polícia. Tem bandido que pensa né, que ele é espertão, eu sou bão de volante. Lá em Botucatu tocou o terror por 20 quilômetros, mas caiu preso. Fazia escolta por um caminhão de cigarro contrabandeado. Pode sortar ele. A perseguição teve início na alça de acesso da rodovia Castelo Branco para a rodovia João Hipólito Martins, que é essa, que liga até a cidade de Botucatu. Segundo informações, a polícia rodoviária fazia uma operação. E no momento da solicitação de parada, o motorista não respeitou essa sinalização e empreendeu fuga. Foram 21 quilômetros de perseguição. A viatura do tático ostensivo rodoviário chegou até a entrada de Botucatu e mesmo assim o motorista não parou. Chegou por essa avenida, a Avenida Professor José Pedretti Neto, e avançou pela Avenida Dom Lúcio, uma das principais e mais movimentadas de Botucatu. Segundo informações dos policiais que faziam a abordagem do suspeito, ele não respeitou nem o sinal vermelho de diversos semáforos da principal avenida de Botucatu e só foi parado no centro da cidade. Ele alegou a princípio que é escolta de um caminhão carregado de cigarro. E na busca feita no interior do veículo, localizamos R$ 12 mil, que segundo ele, esse dinheiro é utilizado para pagamento de propina, para burlar fiscalização. E no painel do veículo oculto, localizamos um radiocomunicador. De acordo com a polícia, o veículo que estaria fazendo o transporte de cigarro contrabandeado não foi localizado. O suspeito não quis gravar a entrevista. O advogado dele negou as acusações. Não foi localizado nenhum caminhão, não foi localizado nenhum tipo de equipamento eletrônico dentro do carro, que seria o de telecomunicações, que os policiais rodoviários alegaram. Na verdade, o Wesley estava vindo de Foz do Iguaçu para a casa da irmã dele em Sorocaba. O documento do veículo dele estava vencido. Foi esse o motivo por ele não ter parado assim que os policiais solicitaram na rodovia, sendo parado na cidade de Botucatu. Ele vai responder por dois crimes. O desobediência e o de uso de radiocomunicador sem autorização da Anatel. E o veículo vai ser apreendido para a perícia.